A minha música faz-me ir mais longe, faz-me chorar, emocionar, mas também me faz sorrir. A minha música faz-me dançar e brilhar. A minha música faz bater o meu coração. Cabo Verde Music Awards, por amor à nossa música. 9 de Março de 2013, no Estádio da Vars e a Cidade da Praia. Com atuações de Shoday Price, EBC, Boyd G. Mendes e Diogo Nogueira. Bilhetes à venda. Uma produção GMS Entertainment.